Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre AutoCAD 2018. Pessoal, a dica que eu vou passar para vocês hoje é em relação ao comando chamado Time. Você vai conseguir descobrir quanto tempo que você gastou nesse seu processo e quanto tempo que você está utilizando a sessão atual desse seu desenho. Mas antes de começar o tutorial, algumas dicas. Pessoal, se vocês estiverem assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no nosso canal, se inscreva, porque assim toda vez que eu postar um vídeo você vai receber uma notificação que tem material novo para você aprender. Compartilhem esses vídeos para que mais e mais pessoas aprendam a trabalhar com os softwares Autodesk gratuitamente e para que o nosso projeto continue aqui no YouTube. Bom, vamos direto ao assunto. Pessoal, primeiramente esse processo aqui não é importante. O desenho que está na tela não é o foco dessa vídeo aula, ok? Por que eu estou falando sobre o comando Time? Há um bom tempo eu fiz uma vídeo aula falando como cobrar um projeto e dentro dessa vídeo aula eu vou deixar até na descrição desse vídeo ou no izinho que está aparecendo na parte superior do seu YouTube referente como cobrar. Existem três métodos, por prancha, por projeto fechado ou por tempo. Então o comando Time ele vem auxiliar para você fazer esse levantamento. Ele não existe ícone no menu Ribbon, ele é direto na linha de comando. Eu vou aproximar um pouco aqui na parte branca para vocês conseguirem enxergar. E para isso eu vou simplesmente digitar o comando Time na linha de comando e ele vai trazer algumas informações básicas, ok? Eu vou focar nessa parte inferior aonde ele tem aqui os itens atualizados. A primeira informação é o Current Time, que na verdade é exatamente a hora e o dia local. Ou seja, é a hora que eu estou gravando esse vídeo, numa quarta-feira, 8 de novembro de 2017, às 11h43. O item chamado Times Fortes Drawing, ou seja, os tempos desse desenho. Eu vou encontrar o item chamado Create, que é exatamente a data de criação do desenho, que foi numa quinta-feira, dia 2 de setembro de 2010. E aí vai aparecer o item chamado Last Update, que é o último save que eu fiz nesse arquivo, que foi no domingo, 30 de agosto de 2015. Possivelmente foi quando eu gravei o vídeo referente à simbologia do corpo de bombeiro. Para quem não viu esse vídeo, tem na descrição o link ou no izinho que vai aparecer na parte superior do seu YouTube. Beleza? No campo inferior vai existir o Total Editing Time, que na verdade é o tempo total de edição. Esse tempo total de edição, ele é válido quando você abre o desenho, faz as edições e salva. Se você abre o desenho, faz as edições e sem querer não salva ou fecha o seu desenho, esse tempo não é contabilizado. Beleza? O Elapse Timer é o tempo de sessão que eu estou utilizando, que neste caso ele pode ser desligado ou ligado. Então o Total e o Elapse Timer, na verdade, é como se eu mantesse o cronômetro ligado ou desligado e ele vai somar no meu Total. O último item é o Next Automatic Save In, que é o próximo save automático do AutoCAD. Então nós temos esse recurso e aí nós vamos encontrar quatro informações na linha de comando, que é o chamado Display, que toda vez que eu aperto a letra D ou digito Display ou levando o mouse em cima da opção Display, selecionando a palavra, ele vai atualizar automaticamente os dados. Então olha só, ele já atualizou. Da última vez que eu abri, ele não muda a data de criação e nem o último save. Mas aqui, 21 e 36, 21 e 33. O próximo save agora já diminuiu o tempo, 1 minuto e 32. Se eu apertar o Display novamente, ele vai acabar que sempre atualizando essa minha estrutura. De 1 minuto e 32 vai para 1 minuto e 11. Ok? Bom, o próximo item é o chamado On. E eu tenho a opção Off, que ele vai desabilitar a contagem em cima desta seção. Então, digito a palavra Off, confirmo com Enter, habilito Display novamente e aí agora começa a mudar a minha estrutura. Então reparem aqui que o total Editing Time está maior, ou seja, 21 e 37.52, Elapse Timer 21 e 37.49. Eu vou dar o Display novamente, ele vai atualizar. 21 e 39.09 e o Elapse Timer mantém 21 e 37.49, que foi o tempo que eu estou trabalhando nesta estrutura. Porém, se eu habilitar o item On e habilitar o Display novamente, ele volta a resetar, porém a contagem inferior mantém sempre abaixo. E nesse caso, toda vez que eu aperto o Display, ele vai atualizar 21, 38, 35, 21, 38.00 e aí você consegue ter uma base um pouco maior. Se você habilitar a opção Reset, ele vai limpar as informações desse padrão, ou seja, dessa estrutura e ele vai zerar o meu contador. Então habilita o Reset, confirmo com Enter, habilita o Display e aquele Elapse Timer é zerado, ele volta ao padrão como se eu tivesse acabado de abrir esse arquivo. Se você executar qualquer modificação e não salvar, o tempo não é contabilizado no arquivo. Notem que o tempo total seria 21 horas, 39 minutos, 2 segundos e 190 milésimos de segundo. Então acaba que você tendo ali a sua estrutura geral. Eu vou voltar a minha estrutura, eu vou apertar a tecla ESC, cancelar aqui o comando Time, ok? Eu vou salvar esse arquivo, simplesmente para que esse contador contabilize o tempo a mais e ele atualize os meus dados. Eu vou fechar o arquivo, voltar ao meu item de Start e abrir novamente na minha estrutura. Bom, basicamente eu salvei agora o meu arquivo e eu vou habilitar o comando Time e aqui ele vai trazer para mim o meu item de criação, certo? Que é quinta-feira, dia 2 de setembro, ele não altera. O último save, que foi uma quarta-feira, ou seja, que é a data da gravação, dia 8 de 2017, ele já atualizou o meu último save. Total editing time, ele já somou aquele que eu havia utilizado no arquivo anterior. E o meu item de sessão, que é o Elapse Timer, que ainda mantém um minuto. Se eu habilitar o display, ele vai atualizar e vai sempre agregando os valores, ok? Então você consegue tirar com base nessas informações o tempo que o seu projetista ou que você mesmo está trabalhando em cima desse seu processo. Você pode fazer um orçamento com base nesses dados. Lembrando que processos de plotagem não são contabilizados nesse timer. Ele para o contador e ele acaba que não somando, ok? Outros recursos que eu aprendi, na verdade, durante o processo todo, é utilizar um timer secundário. Mas ele fica dependendo de um outro aplicativo, um outro software e não fica na raiz do arquivo. Nesse caso, pode passar anos, mesmo que você tenha um arquivo aí no seu computador, ele sempre vai manter na memória do seu projeto. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. É uma dica simples, é uma dica que poucas pessoas utilizam. Mas, para quem vai fazer orçamentos relacionados a tempo de projeto, pode se basear nesse comando time, ok? Recados dessa videoaula. Se vocês gostaram, clica aí no gostei. Compartilhem esses vídeos para que mais e mais pessoas aprendam. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Pessoal, eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e, como sempre, fui!